O Campeonato da Europa de Canoagem terminou ontem da melhor maneira para as cores portuguesas, com mais três medalhas, uma de ouro, uma de prata e outra de bronze, a juntar ao ouro conquistado por Fernando Pimenta no sábado. Uma jornada positiva a coincidir com o Dia de Portugal, e que serve como injeção de moral para a preparação do Mundial de Canoagem que vai realizar-se em Montemoro Velho entre 23 e 26 de agosto. Ao mesmo tempo que, em Ponta Delgada, nos Açores, o Presidente da República e o Primeiro Ministro assistiam à cerimónia de comemoração do 10 de junho, em Belgrado, na Sérvia, os atletas portugueses da Canoagem levavam a bandeira portuguesa no Campeonato da Europa. O saldo final de quatro medalhas, duas delas de ouro, é positivo, estamos todos de parabéns. Toda a equipa portuguesa merece apoio. Continuamos o trabalho. Viva Portugal, destacou Fernando Pimenta, que conquistou três das medalhas portuguesas na competição, numa publicação nas redes sociais. O Campeonato da Europa terminou da melhor forma. Melhor era possível, mas foi medalha de prata no capa a 5 mil metros. Foi um fantástico fim de semana. Medalha de ouro no capa a 1 mil metros. A distância olímpica. Medalha de bronze no capa a 1 mil metros. E consegui melhorar o meu resultado europeu, que era um sétimo lugar. E agora medalha de prata no capa a 5 mil metros. Fantástico! Para comemorar da melhor forma o dia de Portugal as raparigas, Joana Vasconcelos e Teresa Portugal, conseguiram sagrar-se campeãs da Europa. Acrescentou o canoista português, o mais galardoado na história da modalidade em Portugal. Soma 16 medalhas em europeus. Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever depois de ter revelidado, pela terceira vez consecutiva, o título em capa a 1 mil metros. No sábado, Fernando Pimenta fechou a competição com o bronze na prova de capa a 1 mil metros e a prata em capa a 5 mil metros. Nesta última prova, em que é o detentor do título mundial, o canoista português terminou a 10,830s do alemão Max Hoff, que defendia o título europeu. Fiz uma boa largada e sabia que tinha de me colocar na frente, porque ia haver muita confusão. A meio da competição, o bielo-russo bateu no norueguês e S bateu em mim, levei uma forte pancada na traseira, explicou Pimenta a RTP. Não sei se chegaria lá ou não, mas sei que estava na luta com o alemão, acrescentou. Na competição feminina, a dupla Joana Vasconcelos e Tereza Portela deu a Portugal o segundo título neste campeonato da Europa, com um triunfo na disputada prova de capa a 2 mil metros. Depois do sétimo lugar obtido em capa a 2 500 metros, a tripulação portuguesa venceu a final dos 200 metros, com um tempo de 37,055 segundos, 28 milésimos de segundo mais rápida do que as russas Natalia Podolskaya em Ivera Sobetova. Foi uma prova bastante boa, mas também muito disputada. Temos o nosso melhor, tal como tínhamos feito nos 500 metros. Queremos sempre mais, mas acabou com um final risonho, destacou Joana Vasconcelos, em declarações à RTP. É sempre bom ganhar uma competição, ainda por cima no campeonato da Europa, depois de uma final de capa a 4 que não conseguimos e um sétimo lugar no capa a 2, em que achávamos que merecíamos mais. Deu-nos algum alento para continuarmos a preparar o Mundial, acrescentou Tereza Portela. Para além de Fernando Pimenta e da dupla Vasconcelos, Portela, entre os restantes canoistas portugueses em ação nos europeus de Belgrado destacou-se em Aldersilva, sexto classificado na final de 100 metros, que terminou a 0,832 segundos de vencedor. Em capa a 4,500 metros, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e Davi Varela não foram além do nono e último lugar na final, a 3,837 segundos da seleção espanhola, que se assegurou campeã europeia. Marco Lapura encerrou a participação portuguesa na competição com 15º lugar em 105 mil metros, a 2M31,920 S de vencedor, depois de, em capa a 200 metros, Francisca Laia ter concluído a final B no quarto lugar e Dilga Rocha ter sido o oitavo.